Olá turminha, tudo bem? Pega aí a sua coxila para casa e vamos abrir na página 25. Vamos fazer a página 25 e 27. Hoje nós vamos trabalhar com trava-línguas. Pronto, o que é trava-língua? É o texto que tem várias palavras repetidas, então nós falamos muitas vezes a mesma palavra. O nosso trava-língua é a trava-língua do tempo. Então, agora abra o seu ouvido e preste atenção porque a prova vai fazer a leitura, tá bom? Vamos lá? O tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo. Que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. Então, qual é a palavrinha que nós repetimos várias vezes? É a palavrinha tempo, né? Que se refere à hora. Vamos olhar o nosso texto aqui e vamos circular todas as vezes que nós encontrarmos a palavra tempo. Então, encontrou aqui, o tempo perguntou qual é o tempo. Então, o tempo, você vai lá e circula a palavrinha tempo. Circulou, nós vamos contar quantas vezes a palavra tempo apareceu. Porque nós vamos escrever aqui, a palavrinha tempo. Então, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, quantas vezes ela aparece? Doze vezes o número um e o número dois juntinhos. Vocês irão escrever a palavra tempo e colocar o número doze. Feito isso, via sua folha. E nós temos aqui um relógio. Mas o nosso relógio, ele está sem os números. Então, você vai usar a sua imaginação e vai usar também ou o relógio que a Bô colocou na lusa ou um relógio que tem na sua casa. Se tiver relógio analógico, pede para o papai e para a mamãe para vocês olharem a sequência numérica, tá bom? Começa aqui no meio, o número doze, depois um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui o nosso relógio está sorrindo, está alegre, então você pode fazer aqui também, bom? Use a imaginação, não esqueça de colorir e registrar e mandar para a prova, bom? Boa aula e até a próxima videoaula. Boa aula e até a próxima.